Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia e muito, muito, muito obrigado pela sua maravilhosa companhia. Eu tenho um convite especial pra você. Ou é pra você? Quem sabe é pra você? Troque as ilusões dos prazeres pela felicidade real que vem de Deus. Sobre isso eu quero falar na palavra de hoje. Mas antes, por favor, já aperta aí o gostei, inscreva-se no canal, compartilhe o link dessa palavra. E muito obrigado a todos que já têm me ajudado a compartilhar. A minha oração é que Deus te recompense de tal forma que você não consiga desfrutar sozinho dessa bênção e você precise repartir com muitos. Obrigado a todos que têm me ajudado a espalhar essa palavra de hoje, tá bom? Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versos de 9 a 11. Antes de eu explicar essa palavra, eu gostaria de... Falar algo que me chamou atenção um dia desses, quando eu estava assistindo um documentário, que fala sobre a vida de um famoso ilusionista. Alguns o chamavam de mágico. Foi Harry Houdini. Eu até comentei com a minha esposa que eu conheci esse nome por meio de uma canção de um grupo dos anos 80, chamado Concan. Eles tinham uma música com esse nome, Harry Houdini. Depois eu vim saber que ele foi um dos mais famosos escapologistas e ilusionistas da história. Ele viveu entre 1874 e morreu em 24 de outubro de 1926. A causa-morte de Harry Houdini foi algo muito intrigante, porque conta-se que o que teria ocasionado a sua morte foi o fato dele ter levado um soco de forma desprevenida. Por quê? Porque ele tinha o hábito, ele tinha a capacidade de friccionar o seu abdômen de tal forma que ele aguentava socos de qualquer pessoa. Mas um dia um estudante o pegou assim desprevenido e deu um soco nele. E depois, tempos à frente, ele veio a falecer, morreu de peritonite secundária devido ao apêndice ter rompido. E segundo o que acreditam alguns estudiosos, ele se rompeu ocasionado por traumas abdominais múltiplos, provocados por aquele famigerado soco que ele levou daquele estudante. E eu trouxe aqui a história do Harry Houdini para falar sobre ilusões, porque ele foi um mestre do ilusionismo. Só que o ilusionismo do Harry Houdini, ele era um entretenimento, algo para fazer com que as pessoas se divertissem. Então, ele usava as ilusões de forma a entreter e divertir as plateias. Esse tipo de ilusão, na maioria das vezes, não é nociva, porque ela acaba divertindo as pessoas. Agora, existem ilusões nessa vida que são ilusões tremendamente nocivas. E eu quero falar aqui de três grandes ilusões que podem te conduzir à morte e à morte eterna. A primeira grande ilusão que o homem pode ter é que é possível ser feliz sem a ajuda de Deus. E sabe quem é que tenta plantar essa ilusão na nossa mente? O inimigo. A ilusão de que é possível ser feliz sem a ajuda de Deus. Você já viu alguém dizer assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa tão legal, ela tem tudo na vida e tal, mas não tem Jesus. Quando você diz que ela tem tudo e não tem Jesus, na verdade, ela não tem nada. Porque é impossível alguém conseguir ser plenamente feliz estando desconectado do seu Criador. É como se você tirar um peixe fora d'água, é como se você tirar uma árvore da terra. Onde as suas raízes vão deixar de ter o alimento que vem do lugar onde ela foi gerada, onde ela foi germinada. Então, dizer que é possível ser feliz sem a ajuda de Deus é uma grande ilusão. As pessoas podem encontrar, assim, de repente, prazer, dar algumas risadas. Mas, no fundo, no fundo, quando ela fizer uma análise do seu interior, quando ela olhar pra dentro de si mesma, ela vai perceber que tudo aquilo é uma ilusão. É uma ilusão pensar que é possível ser feliz sem a ajuda de Deus. A segunda grande ilusão do homem é pensar que é possível ser feliz sozinho. Isso também é uma ilusão. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, na solidão, solitários em ilhas. Não. Talvez se você assistiu o filme do Náufrago, ou, quem sabe, do Robson Crusoe, ou se você ouviu histórias de pessoas que ficaram, de repente, num lugar sozinha, você vai saber que foi terrível pra essas pessoas. É terrível viver sem ter alguém. Sabia que, às vezes, quando a gente encontra algumas pessoas que vivem pelas ruas conversando sozinhas, talvez elas estão fazendo aquilo para não esquecer o som da própria voz. Porque o ser humano precisa falar, precisa se relacionar. Nós fomos feitos para relacionamentos. Então, é uma ilusão pensar que é possível ser feliz sozinho. Às vezes você tem alguém do seu lado que, às vezes, te chateia e tal, acontece isso, acontece aquilo. Mas procure em Deus consertar essa relação, porque é mais fácil ser feliz com alguém do nosso lado. E a terceira grande ilusão é que é possível encontrar plena realização na vida material. Tem gente que tem essa ilusão, de pensar que é possível ela ser plenamente realizada só com a matéria, só com o seu sucesso aqui nessa terra, com dinheiro, com fama, com status. É uma ilusão pensar que é possível uma plena realização somente na vida material. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, não somos apenas matéria. Nós temos um espírito. E precisamos de uma vida espiritual, e uma vida espiritual real e verdadeira. E isso só é possível quando a gente é capaz de acolher o chamado de Jesus e tornar-se ovelha do seu pastoreio. É por isso que a palavra diz, Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, aqui, é uma figura de algo ou de alguém que só quer destruir a sua vida. Esse veio somente para furtar, matar e destruir. Agora, Cristo, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham em plenamente. Ele diz mais, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu, ele ofereceu a sua vida pela nossa. E agora, ele nos oferece vida verdadeira, vida em abundância, vida eterna. Essa é a grande verdade que precisa marcar a sua vida. Jesus está te convidando hoje para a vida eterna, para uma vida de verdade, para uma vida que realmente é possível encontrar realização e satisfação. Mesmo que você não alcance status, fama, poder, dinheiro, mas se você tem Cristo no coração, você terá uma vida verdadeira. E uma vida eterna, que não termina aqui. Pelo contrário, depois da morte, aí é que ela realmente vai fazer sentido e você vai ver que tem um paraíso nos aguardando. E eu quero orar agora para que você não esqueça disso. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, obrigado por essa palavra, obrigado por nos inspirar a trazer uma mensagem que fala da Tua salvação, que fala de Jesus, que fala do plano da salvação, da redenção. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor que é derramado sobre nós. Meu Deus, eu quero pedir que cada pessoa que me ouve agora possa acolher com alegria essa mensagem e possa sentir-se plenamente feliz com aquilo que o Senhor pode oferecer a ela. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame bênçãos sobre bênçãos na vida daqueles que me ouvem. Que eles possam receber a cura, a libertação, a restauração, mas acima de tudo que eles possam ansiar pela Tua presença. Que eles possam ter uma amizade com Cristo e uma vida de intimidade contigo, meu Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aproveita para dar o seu like agora, inscreva-se no canal, compartilhe o link dessa palavra, manda aí para os seus amigos nos contatos de WhatsApp e de Facebook. Que Deus te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que pode abençoar a sua vida. Clica aqui e assista esse vídeo depois, tá bom? Que Deus te dê muita paz e alegria no coração.